Olá! Estou aqui em Andradina, interior de São Paulo, no Parque Aquático de Aqualinda. Vou mostrar um pouco do parque. Ali no alto é um tubo água alto e dois tubo águas de cápsula que eu não tenho coragem de ir. E lá embaixo eram quatro tubo águas de trenozinho. Aí é a área das crianças muito boa. O Rio Lento. Esse é o Rio Lento mais longo de todos os parques aqui do Brasil. Um conjunto de três tubo águas de boia que desce de boia. Aqui é a praia. Esse é o pêndulo. Vista panorâmica do parque. Nesse, desce boas pessoas de boia e vai girando até Carina Valo. Então vamos pegar o Oxelsea, o Oxelsea. Como é que está? Posso correr correr. Pelo amor da parte de povo. Posso dar uma pedrinha, para a parte de praia. Prato. Pera franagem. Você tira a foto aí? Obrigado.